Essa é pra você, Maurício Hernandes. E senti onde está o teu carinho, sinto o meu cheiro no ar, com o próprio lugar, que me chora sozinho. Eu digo, Senhor, sózinho, quanta diferença você me faz, coração de pedra me faz sofrer. Não tem pó de mim, só me faz chorar, tento te esquecer só pra te esquecer. Qual a diferença você me faz? Eu pecei nas pernas do meu caminho, fui amar alguém, não devia amar. E mais uma vez acabei sozinho. Quanta diferença você me faz. Coração de pedra me faz sofrer. Não tem pó de mim, só me faz chorar. Não tem pó de mim, só me faz chorar. E mais uma vez acabei sozinho. E amar alguém que não deseja mais E mais uma vez a cabeça, sim